Porque parece que tem peba dando trabalho por lá. Tem que pegar, Fredão, daí! Exatamente, Branquinho. A gente continua trazendo esse assunto. Um criminoso foi registrado entrando em uma loja na maior tranquilidade. Dentro da loja ele consegue, então, ter acesso a um computador. E ele acaba saindo do local levando esse computador. O detalhe é que essas imagens foram capturadas por câmeras de segurança e no mesmo instante a polícia já teve acesso a esse material e, claro, trabalha nesse momento para tentar localizar o que não deve demorar aqui na região de Campinas. Porque o pessoal aqui gosta de trabalhar e não tem jeito, Branquinho. A gente mostrou aqui no Cidade Alerta. Com pouco tempo depois a gente mostra o peba já dentro do pote. Coronel Paulo aqui ao meu lado para bater um papo. Coronel, o trabalho da polícia não para aqui. A gente vê que há esses furtos, que são pequenos furtos ou invasões, como nesse caso. Mas a polícia de imediato começa a trabalhar numa força-tarefa para aprender e trazer tranquilidade para o comerciante. Boa noite. Boa noite. Na verdade, esse trabalho tem surgido muito efeito por conta da aproximação com a comunidade. A comunidade tem se sentido responsável pela segurança. A gente tem grupos de policiamento comunitário com eles. Eles trazem informação para a gente, se sentem responsáveis por isso. E essas imagens, a partir do momento que eles lançam no grupo, que chamam a polícia militar para verificar a situação, logo em seguida a gente faz as buscas para poder encontrar. Alguns pequenos furtos ainda acontecem. A gente está com três mil moradores de Rio em Goiânia. Mas, infelizmente, não tem como eles ficarem presos quando são presos. Não são crimes violentos, então, uma das vezes, sai da agência de custódia. Mas não tem importância. A gente não vai cansar de prendê-los, não. A comunidade está do nosso lado, trazendo a informação para a gente. A gente, o tempo todo, trabalhando em prol dela. Esse crime aí é complicado de falar assim. Eu não tenho policial para cada loja. E eles não têm segurança contratado. Mesmo assim, tem algum sistema de segurança. Tem câmara, tem algumas coisas que facilitam a identificação do autor depois, para que a gente vá atrás. Mas, observe, o cara entrou em uma loja como um comprador qualquer, sem levantar suspeita, e pega algum objeto de celular, ou notebook que está ali à disposição, ou que está com fácil, e sai. Então, agora, o resultado vai ser repressivo, não mais preventivo. Então, a gente orienta muitos comerciantes. Invista em câmara, invista em segurança. Invista o máximo de coisas possíveis para dificultar a ação desses agressores. Porque, quando acontece, agora sobra para a polícia atrás. Mas, eles já estão cientes que a gente consegue ir atrás para o nosso cadastro que a gente tem, para esse compartilhamento de informação que a própria comunidade tem com a PM local. É isso que dá efeito. Ele não foi preso ainda, mas é questão de tempo. Se Deus quiser, vai ser preso. A gente está empenhado nisso, a comunidade já está acostumada. Vai ter preso. Se ele não for preso, aí sim, a gente vai querer que mostre a cara deles, para que as imagens jogadas na imprensa facilite para a população que o vê nos trazer. Neste momento, a gente pede, ó, não joga realmente o rostinho dele, não? A questão é que ele vai ver e vai fugir. Neste momento, não é bom. Mas, posteriormente, a gente não conseguir pegar, a gente não lança lá para a comunidade poder nos ajudar. Ok. Parabéns, coronel, aí, a toda a equipe. Branquinho, aquela história. Não adianta. Mostrou aqui. Logo, logo, a gente vai estar com a cara dele escancarada aí, agora, atrás das grades. Branquinho. E vamos pegar. Um abraço aí para o coronel Paulo e para todos os policiais do 38º Batalhão. Daqui a pouco, eu volto daí contigo, Fred.